Música Para ver o aula de hoje, eu vou usar esse barbante da Texto São João, minha cor é a 31. Ele é um novelo de 2 kg, tá? E o número dele é o número 6. Para trabalhar com essa espessura de barbante, eu vou usar a agulha 4.0 mm para crochê. Vamos, então, dar início à nossa videoaula. Você encontra todos os materiais para seu crochê e para seu artesanato, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar www.armarinhosãojose.com.br Você vai fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula, pegando o barbante. E vamos iniciar o trabalho fazendo 50 correntinhas. Vamos, então, fazer as 50 correntinhas e já voltamos. Fiz as minhas 50 correntinhas. Agora, a contar da agulha, eu dou uma laçada e venho na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. E aqui, vou fazer cinco pontos altos. Vou ficar seis pontos altos com essas três correntinhas aqui, ó, que eu pulei para trabalhar na quarta correntinha, tá? Então, vão ficar três, ó, quatro, cinco, seis. Ficaram seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, aqui na lateral, eu vou trabalhar pegando uma argolinha de cada correntinha e trabalho um ponto alto sobre cada correntinha da minha lateral, tá? Só pegando uma argolinha de cada correntinha. Vamos, então, trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha, até chegarmos aqui na última correntinha do final. Pronto. Fiz toda a lateral em pontos altos e cheguei aqui na última correntinha, onde também fiz um ponto alto. Aqui onde eu fiz esse ponto alto, neste mesmo intervalinho, eu vou fazer mais cinco pontos altos, que vão ficar seis com esse que já fizemos, tá? Então, faço mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desta forma ficou, ó. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, conforme aqui, ó, a argolinha que sobrou para ser trabalhada. O mesmo tanto de pontos que fizemos deste lado, vamos fazer deste outro lado também. Sempre pegando a outra argolinha que sobrou da carreira, tá? Faço, então, agora, um ponto alto sobre cada ponto alto dessa lateral, até chegarmos aqui no último ponto alto da carreira, tá? Vamos, então, fazer toda essa carreira em pontos altos e já voltamos. Pronto, cheguei aqui no último ponto alto da carreira, agora, aqui está aquelas três correntinhas iniciais. A contar aqui de baixo, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e ensego, então, essa carreira. Aí, ficou desta forma aqui o início do nosso trabalho. Pronto, agora, eu vou subir três correntinhas e no mesmo intervalinho, vou fazer mais um ponto alto, tá? Vamos fazer ao menos. Nós vamos fazer um ponto alto a mais em cada um desses seis pontos altos aqui da curvinha. Eram seis pontos altos, vão ficar doze agora. Passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Passo para o próximo, faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Passo pro próximo ponto alto, faço um ponto alto e mais um ponto alto neste mesmo intervalinho, ó. Ficaram dois, quatro, seis, oito, dez, faltam mais um, tá? Tem que ficar doze. Faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Agora, ficaram doze pontos altos certinho aqui na minha curvinha, tá? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas, venho pro próximo ponto alto aqui da lateral, sem pular nenhum ponto. Dou uma laçada na minha agulha, insiro a agulha, puxo o barbante, tiro duas laçadas e deixo o restante na minha agulha. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto alto, puxo a laçada, tiro duas laçadas apenas e deixo o restante na agulha. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo ponto, puxo a linha, tiro duas laçadas e deixo o restante na agulha. Agora, dou uma laçada e puxo todas as laçadas de uma vez. Faço duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Faço duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto, passo para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas e deixo o restante na agulha. Laçada na agulha, passo para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas e deixo o restante na agulha. Agora, eu dou uma laçada na agulha e puxo por todas as laçadas de uma vez só. Faço duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto ao lado. Tiro duas laçadas, deixo o restante na agulha. Dou uma laçada na agulha, tiro duas laçadas, deixo três na agulha, passo para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas, ficaram quatro na minha agulha. Agora, eu tiro todas as laçadas de uma vez só, faço duas correntinhas. Assim, vou fazer por toda a lateral do trabalho, tá? A mesma coisa, quando chegar aqui nessa curvinha, nós vamos fazer os aumentos, tá? Onde vamos ficar com 12 pontos altos, igualzinho nós fizemos aqui deste lado. E aqui nessa outra lateral, vamos fazer essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui. Vamos, então, terminar toda a volta, finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo. Terminei a minha carreira, finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Venho para o próximo ponto alto, dou uma laçada na agulha. Tiro duas laçadas, deixo o restante na agulha. Dou uma laçada na agulha, insiro no mesmo intervalinho. Puxo duas laçadas, agora tiro todas de uma vez, ó. Faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho para o próximo ponto alto, faço apenas um ponto alto. Tiro só duas laçadas, deixo as duas na agulha, tomo a laçada na agulha, venho para o próximo ponto alto. Tiro duas laçadas, deixo três na agulha, tomo a laçada na agulha. No mesmo intervalinho aqui do último ponto, faço mais um ponto. Tirando duas laçadas apenas, ficaram quatro. Agora, tiro todas de uma vez, faço uma, duas, três correntinhas, ó. Vai ficando desta forma. Dou uma laçada na agulha, passo para o próximo ponto. Ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha, tomo a laçada na agulha, passo para o próximo ponto ao lado. Tiro duas laçadas, deixo três na agulha. Dou uma laçada na agulha, no mesmo intervalinho do último ponto que fizemos. Tiro duas laçadas, ficaram quatro. Agora, tiro todas de uma vez, ó. Aí, faço uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, passo para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Tomo a laçada na agulha, passo para o próximo ponto. Tiro duas laçadas, deixo três. Tomo a laçada na agulha, no mesmo intervalinho do último ponto. Tiro duas laçadas, agora tiro todas de uma vez, faço uma, duas, três correntinhas, ó. Passo para a próxima laçada, aliás, para o próximo ponto alto, dou uma laçada na agulha, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Passo para o segundo ponto, tiro duas laçadas, deixo três na agulha. Passo mais um ponto no mesmo intervalinho, agora tiro todas de uma vez. Passo uma, duas, três correntinhas. Agora, vem aqui, ó, só ficaram dois pontos. Aqui no próximo ponto, dou uma laçada, tiro duas laçadas, ficam duas. No próximo ponto, tiro duas laçadas, ficaram três. Dou uma laçada na agulha e no mesmo intervalinho, tiro duas laçadas, agora ficaram quatro, tiro todas de uma só vez, ó. Desta forma aqui. Agora, passo duas correntinhas e nós vamos trabalhar esse mesmo processo aqui dentro desses intervalinhos de duas correntinhas, entre um ponto e outro, ó, que fizemos da carreira. Então, dou uma laçada na agulha, passo para o próximo intervalinho de duas correntinhas, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada na agulha, tiro duas laçadas, deixo três na agulha. Laçada na agulha, tiro duas laçadas, ficaram quatro na minha agulha. E agora, tiro todas de uma só vez, ó. Aí, faço uma, duas correntinhas de espaço, passo para o próximo espacinho novamente. E vamos fazendo o mesmo procedimento, sempre tirando somente duas laçadas e deixando estar de na agulha. Aí, quando eu terminar os três pontos, eu puxo todas as laçadas de uma só vez. Aí, vai ficando assim a nossa carreira. Nós vamos fazer assim por toda a lateral agora do trabalho, tá? Sempre fazendo essa repetição aqui nessa carreira. Quando chegar aqui na outra curva, nós vamos fazer igualzinha a essa que acabamos de fazer. E depois, essa outra lateral também, como estamos fazendo aqui agora. E vamos finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei toda a minha carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Eu venho aqui para o próximo espacinho de duas correntinhas, após ter fechado aqui com um ponto baixíssimo, e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo espacinho aqui de duas correntinhas, faço um ponto alto. Passo uma correntinha de espaço, no mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto, tá? Ficaram três pontos altos, contando com as três correntinhas que subimos aqui. Passo para o próximo intervalinho de duas correntinhas, sem fazer nenhuma correntinha de espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Então, dou uma laçada na agulha, passo para o próximo espacinho de duas correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho aqui, ó. Tá, ó, nós temos que fazer seis conjuntinhos de três pontos altos, ainda faltam três. Depois, na outra volta, nós vamos ter mais um aqui, tá? Mas só na outra volta. Aqui eu vou ter que finalizar com mais um conjuntinho de três pontos altos aqui deste lado. Dou uma laçada na agulha e passo para o próximo intervalinho, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho, ó. Dou uma laçada na agulha, passo para o próximo intervalinho, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, todos no mesmo intervalinho, ó. Já temos um, dois, três, quatro, cinco conjuntinhos, faltam apenas um. Dou uma laçada na agulha e passo para o próximo intervalinho aqui de duas correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Agora, dou uma laçada na agulha, passo para o próximo intervalinho e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho, apenas, tá? Essa lateral vai ser um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto em cada espacinho aqui, ó, de duas correntinhas. Aqui na curva, nós fizemos seis conjuntinhos de três pontos altos. Vão ser sete, porque quando eu vim na outra carreira aqui, ó, eu vou finalizar com três pontos altos aqui. Mas aí, eu explico pra vocês aqui nessa outra curvinha, que vão ser sete, tá? Passo pro próximo intervalinho, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazer assim, pela lateral do trabalho? E aí, eu já volto pra explicar pra vocês aqui na curvinha, como é que nós vamos fazer. É igual a essa, só que aqui ainda fiz seis conjuntinhos, falta mais um pra ser sete. E aqui, eu também tenho que fazer os sete conjuntinhos, tá? Vamos fazer, então, a lateral, trabalhando um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto sobre cada intervalinho de duas correntinhas. E já voltamos. Pronto, terminei toda a lateral aqui, ó, do meu trabalho, e fiquei, então, com quinze conjuntinhos de dois pontos altos com uma correntinha de espaço, tá? A contar dos últimos três conjuntinhos de pontos altos da curvinha. Aí, depois eu fiz quinze conjuntinhos de dois pontos altos, e já cheguei na próxima curvinha, onde aqui já vamos começar a fazer os conjuntinhos de três pontos altos. Aí, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Vou fazer assim por sete vezes, tá? Sempre fazendo aqui, até completar os sete conjuntinhos, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo intervalinho. Eu vou fazer aqui a repetição por sete vezes, tá? E aí, depois, eu venho na lateral, trabalhando da mesma forma que eu trabalhei aqui, faço quinze conjuntinhos de pontos altos, tá? E aí, eu já volto pra finalizar aqui essa mesma carreira com vocês. Pronto, terminei toda a carreira aqui da lateral, ó, e aqui nessa curva, eu fizemos sete grupinhos de pontos altos com três pontos altos, ó. Tá? E aqui na lateral, quinze grupinhos com dois pontos altos. Aqui no início, fizeram só seis, então, faltou um grupinho com três pontos altos. Aí, eu venho aqui no último espacinho, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto encerrando essa carreira. Vem aqui, eu conto aqui no início, algumas correntinhas, venho na primeira, segunda, terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, e encerro, então, a minha carreira. Agora, eu venho aqui nesse primeiro intervalinho, logo após ter finalizado com um ponto baixíssimo, tem um intervalinho de uma correntinha. Eu venho aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto, ao lado, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto em cima deste mesmo ponto alto, ao mesmo intervalinho, ó. Faço uma correntinha, venho aqui pro intervalinho do próximo ponto, ó, onde eu fiz uma correntinha, aqui ainda estamos no conjuntinho de três pontos, ó. Faço um ponto alto apenas aqui, ó. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui pro primeiro intervalinho do outro grupinho de três pontos altos, ó, e faço um ponto alto. Não faço nenhuma correntinha, venho aqui pra esse ponto alto do meio, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho, ó. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui pro próximo intervalinho de uma correntinha, logo ao lado, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho aqui pro próximo grupinho de três pontos altos, ó. Pulo aqui esse ponto alto, venho aqui pro próximo ponto alto, venho aqui pro próximo ponto alto, venho aqui pro próximo ponto alto do meio, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, venho aqui pro próximo grupinho de três pontos altos, ó. No primeiro intervalinho de uma correntinha, logo após o ponto alto, faço um ponto alto. No ponto alto do meio, faço um ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, e na correntinha ao lado, faço um ponto alto. Assim, eu vou fazer por todos esses grupinhos de três pontos altos, dessa mesma forma, tá? E aí, nós já voltamos pra fazer a lateral. Pronto, eu cheguei aqui na lateral do meu trabalho, fiz aqui o último conjuntinho de três pontos altos, e eu cheguei aqui onde eu fiz os conjuntinhos de dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, e agora vou trabalhar aqui no meio dessa correntinha, onde eu fiz os dois conjuntinhos aqui, ó, com dois pontos altos, tá? Eu venho aqui onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Dou uma laçada na linha, passo para o próximo grupinho de dois pontos altos, bem no meio dele, eu faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Faço para o próximo intervalinho, ó, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Eu vou seguir essa mesma repetição aqui nessa carreira, tá? Até chegar aqui na curvinha, onde a curvinha nós vamos fazer igualzinha a essa que nós já estávamos fazendo. A na outra lateral, vou fazer igualzinha a essa que estamos fazendo agora. E aí, eu finalizo aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizei o início com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, logo após terminar com um ponto baixíssimo, eu tenho uma correntinha, tá? Logo em seguida. Eu venho aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, tá? Venho aqui pro próximo ponto alto ao lado, pulando ele, aí eu tenho uma correntinha aqui logo após. Eu faço um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo intervalo ainda faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo o próximo ponto alto, e logo após eu tenho uma correntinha de separação. Aqui faço um ponto alto. Então, nós trabalhamos aqui no grupinho de pontos, ó, tá? Fiz um ponto alto, que são as três correntinhas no primeiro espacinho de correntinha. Aí, depois eu fiz um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho. E depois, fiz aqui no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Agora, entre um grupinho de pontos e outro, eu tenho aqui uma correntinha no meio dos dois aqui, sem fazer correntinha nenhuma, eu faço um ponto alto. Agora, já tenho o próximo grupinho. Sem fazer nenhum ponto alto, eu vou pro próximo intervalinho aqui, entre um espacinho e outro de ponto alto, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha de separação, no próximo intervalinho, faço um ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, eu vou aqui entre um grupinho e outro no meio, faço um ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, eu vou pro próximo grupinho, entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, logo após o próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, faço um ponto alto. Desta forma, eu vou terminar todos esses conjuntinhos de pontos altos, tá? Até chegar aqui, onde eu fiz os grupinhos de dois pontos altos na lateral. Vou fazer o meu aqui, e já volto. Pronto, já fiz aqui, ó, toda a curva, tá? De pontos altos aqui, ó, os grupinhos maiores. Agora, eu venho aqui pra lateral do trabalho, onde eu fiz o grupinho de dois pontos altos. Aqui, eu faço uma correntinha, e nós vamos seguir a mesma repetição. Venho aqui no meio do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, eu faço novamente a mesma repetição. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo intervalinho, ó. Passo para o próximo intervalinho, de ponto alto, ó, de grupinho de dois pontos altos. Passo um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Passo para o próximo intervalinho, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Assim, nós vamos seguir por toda a lateral do trabalho, tá? Quando chegar aqui na curvinha, vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui, deste lado. E na outra lateral, também, vamos fazer a mesma repetição aqui, ó, que estamos fazendo agora, tá? E aí, eu finalizo aqui no início com ponto baixíssimo. Pronto, terminei aqui a minha carreira, já finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vem aqui, onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto a seguir, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas novamente. Pulo aqui esse próximo ponto alto, tá? Ainda dos dois pontos altos no mesmo intervalinho, venho pro próximo ponto alto a seguir e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse próximo ponto alto que fica aqui entre um grupinho e outro, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, estou aqui, onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no meio dele, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo aqui esse próximo ponto alto, esse ainda, onde eu fiz o ponto baixo no meio, tá? Venho pro segundo ponto e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente, pulo esse próximo ponto alto que fica entre um grupinho e outro, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente, pulo o próximo ponto alto, venho aqui onde eu fiz a correntinha, tá? Venho aqui onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, ó. Vou ficando argolinhas aqui nessa carreira agora, tá? Faço três correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto, ao lado, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo esse próximo ponto alto que ficou bem no meio entre um grupinho e outro, faço um ponto baixo no próximo ponto, ó. Vou pulando esse aqui do meio, tá? Aí, ó, faço três correntinhas novamente, venho aqui onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no meio dele faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Assim, eu vou fazer até acabar aqui, ó, com esse grupinho de pontos aqui da nossa curvinha. Quando chegar aqui na lateral, nós já voltamos. Pronto, terminei aqui, ó, toda a curvinha fazendo as nossas argolinhas. Aí, eu terminei aqui no último ponto com um ponto baixo da curvinha, ó. Agora, aqui na lateral, nós vamos também trabalhar argolinhas. Eu faço três correntinhas, venho aqui onde eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, no meio dele faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo intervalinho aqui, ó, do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, também faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Só assim, gente, ó, com dois, três correntinhas, vou para o próximo intervalinho, um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Desta forma, nós vamos fazer assim toda a lateral aqui do trabalho. Na outra curvinha, nós vamos fazer igualzinha a essa que já fizemos. E aqui do outro lado, também vamos fazer essa lateral, como essa que estamos fazendo agora, tá? Eu sempre vou ensinar esse pedaço aqui para vocês, ó, porque essa mesma parte vai ser essa outra parte aqui também. Então, aí, é só vocês prosseguirem essa repetição que vai sair igualzinho, porque um lado é igual ao outro, tanto nas laterais, quanto aqui nas curvinhas. Então, eu ensinei essa curvinha, já ensinei a lateral, é só vocês prosseguirem a lateral. Aí, vem a curvinha com essa mesma repetição da outra curvinha e a outra lateral. E sempre finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo, para então, nós subirmos para a próxima carreira. Vamos, então, terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizando o início com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui na primeira correntinha dessa próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, ó. Venho aqui agora no meio da mesma argolinha e faço um ponto baixo. Aqui nós vamos iniciar a carreira. Faço três correntinhas, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, ó. Três correntinhas, venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Aqui pra fazer esse trabalho, eu estou usando a agulha número quatro. Se você ver que tá ficando embabado, diminui o número da agulha, pois ajuda bastante, tá? Três correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Nós vamos fazer assim, pessoal, por toda a volta do tapete, tá? Não só aqui nas curvinhas, mas também na lateral. Sempre vou fazer três correntinhas, passo para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. igual que eu estou ensinando aqui agora, tá? Dessa vez, eu ensino toda a volta do tapete, do trabalho, tá? Nós vamos fazer por toda a volta, até nós chegarmos aqui no início, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, eu terminei minha carreira. Agora, eu venho aqui primeiro na primeira argola, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e aqui dentro dessa mesma argola, faço mais quatro pontos altos. Totalizando cinco com as três correntinhas que nós subimos. Agora, eu deixo a laçada da agulha, venho aqui na terceira correntinha, que significa um ponto alto das três correntinhas que subimos, insiro a agulha, puxo a laçada, e formo, então, um ponto pipoca. Faço duas correntinhas, passo para a próxima argolinha, faço novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco, e fizemos, puxo a laçada, passo por dentro do primeiro ponto, e forma-se um ponto pipoca. Faço duas correntinhas, passo para a próxima correntinha, e faço a mesma repetição. Cinco pontos altos. Deixo a laçada da agulha, venho no primeiro ponto, passo a agulha, puxo a laçada aqui por trás, ó, e forma-se, então, um ponto pipoca. Faço duas correntinhas, passo para a próxima argolinha. Vamos fazer assim, sem pular nenhuma argolinha, da mesma forma que acabamos de fazer aqui, por toda a volta do tapete, tá? Não só aqui, também na corvinha, como nas laterais, nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? E aí, nós já finalizamos aqui no início com um ponto baixíssimo, para subirmos, então, pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, entre um ponto pipoca e outro, eu tenho aqui as duas correntinhas. Eu venho aqui nas duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e faço mais duas correntinhas nesse mesmo intervalinho, ó. Aliás, faço mais três pontos altos no mesmo intervalinho, tá? São três pontos altos, contando com as três correntinhas que nós subimos. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo intervalinho, logo após aqui o ponto pipoca, e faço mais três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço novamente, vou pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Nós vamos fazer assim, até chegarmos, ó, aqui está a marcação, lembra aqueles, aqueles, é, conjuntos de pontos maiores aqui, ó, da curvinha? Ó, aqui adiante, eu tenho aqueles pontos, conjuntinhos de pontos de dois pontos altos, aqui eu já tenho aqueles que tem mais pontos altos, que eu fui aumentando depois. Nós vamos fazer, é, essa repetição, até chegarmos aqui no final, ó, nessa mesma sequência aqui. Quando chegar pra cá, já é, já é diferente o ponto. Então, nós vamos fazer esse mesmo ponto, até chegarmos aqui, nessa mesma direção, tá? Sempre fazendo três pontos altos no mesmo intervalinho, e uma correntinha de separação, e já voltamos. Pronto. Fiz aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos, na mesma direção aqui, ó, da curvinha, com os pontos, com os conjuntinhos de pontos maiores. Logo a seguir, já tem três conjuntinhos de pontos, ó, de dois pontos altos, na mesma direção que vou trabalhar agora, tá? Agora, o que eu vou fazer? Aqui nós pulamos uma correntinha de espaço, já aqui na lateral, nós não vamos pular nenhuma correntinha, não vamos fazer nenhuma correntinha, vamos fazer os três pontos altos, em cada intervalinho aqui, entre um ponto pipoca e outra, não faço corrente de separação, já pulo aqui pro próximo espacinho, faço três pontos altos novamente. Não faço novamente a correntinha de separação, venho pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Bem simples, é só na curvinha, tá? Na direção que eu mostrei pra vocês, é que nós vamos fazer os três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Nas laterais, nós não vamos fazer correntinhas de separação, só os três pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, ó, por toda a lateral aqui do nosso trabalho, chegando na curvinha, naquela mesma direção aqui, ó, nós já começamos a fazer os três pontos altos, uma correntinha de espaço, três pontos altos. Aí, aqui na lateral, a gente faz novamente os três pontos altos, sem correntinhas de separação, até chegarmos no início do trabalho, tá? Onde nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos, então, terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei toda a minha carreira, finalizei no início com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos pra próxima carreira, que é a repetição dessa carreira que fizemos. Tá? Vai ser a mesma repetição aqui dessa carreira anterior, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho os três pontos altos, tá? Venho pro segundo, faço um ponto baixíssimo. No terceiro, faço um ponto baixíssimo. E aqui no intervalinho de uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e faço mais dois pontos altos. Aqui eu tenho uma correntinha de espaço, aqui também faço. Onde eu fiz as correntinhas de espaço, continuo trabalhando da mesma forma. E onde eu não tenho a correntinha de espaço, que são as laterais, e eu continuo trabalhando aqui no meio, ó, os três pontos altos, sem fazer correntinhas de espaço. A mesma repetição, tá? Faço uma correntinha, venho aqui pra onde eu tenho espaço, faço três pontos altos, ó. Uma correntinha, venho aqui pra minha próxima correntinha de espaço, faço os três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui onde eu fiz uma correntinha de espaço, faço os três pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui pro próximo espacinho, pulando sempre os três pontos altos. Agora, a gente vai fazer os pontos entre os conjuntinhos de pontos, tá? Uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho, ó. Faço os três pontos altos. No mesmo intervalinho. Deixa eu ver até onde vai. Vou ver até aqui embaixo ainda. Vamos continuar fazendo, então, uma correntinha e três pontos altos, até nós chegarmos aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha ainda. Depois aqui, já é diferente os pontos. Vamos, então, terminar aqui essa curva, com os pontos altos e uma correntinha, e já voltamos. Pronto, terminei aqui, ó. Até onde eu fiz, com uma correntinha de intervalinho. Aqui, já é aquela parte, ó, na mesma direção do conjuntinho de dois pontos altos. Então, aqui eu já não terei o espacinho de duas correntinhas. Então, eu venho aqui no meio, ó, do intervalinho, e faço três pontos altos, apenas. Tá? Aqui onde eu terminei, é, antes de fazer aqui já da lateral, eu não fiz correntinha, tá? Já fui direto. Dou uma laçada na agulha, venho aqui novamente, entre os três pontos altos, e os três pontos altos aqui, tá? Eu venho entre um e outro, faço os três pontos altos, aqui no meio dos dois, ó. Dos dois conjuntinhos de três pontos altos. Sempre trabalhando no meio dos dois conjuntinhos, ó. Dou uma laçada na agulha, venho novamente, pro próximo intervalinho aqui, ó, entre um e outro, faço os três pontos altos novamente. Vou pro próximo espacinho, faço três pontos altos novamente. É a mesma repetição da carreira anterior, tá? Onde eu fiz correntinha, eu trabalho com correntinha. Onde eu não fiz correntinhas, trabalho sem correntinhas. Faço assim por toda a lateral do trabalho, depois na outra curvinha. Aqui, faço igual essa curvinha, e na outra lateral, faço com essa que estamos fazendo agora. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início, onde nós vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, terminei mais uma carreira. Agora, nós vamos pra, deixa eu contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós vamos pra décima primeira carreira, tá bom? Aqui, agora, eu finalizei com ponto baixíssimo, venho no segundo ponto alto dos três primeiros pontos aqui, faço um ponto baixíssimo, até chegar aqui no espacinho de uma correntinha, ó. Faço um ponto baixíssimo aqui também. Subo três correntinhas, e faço mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Faço uma correntinha de separação, venho aqui pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Faço um, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo intervalinho, faço três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no próximo intervalinho, faço três pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Após fazer quatro conjuntinhos de três pontos altos, agora, somente aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Estou falando somente aqui nesta curvinha, tá? Os demais pontos, nós vamos fazer a mesma repetição. Lá do outro lado, na outra curvinha, também vamos fazer um aumento de duas correntinhas. Mas, estou falando aqui nesta curvinha, só esse aumento que vai ter. Aí, eu prossigo, então, fazendo três pontos altos, uma correntinha de espaço, até chegarmos na nossa lateral, tá? Vamos, então, trabalhando três pontos altos e uma correntinha de espaço, por mais onze vezes, depois que fizemos aqui, ó, as duas correntinhas. Então, eu tenho que fazer mais onze bloquinhos de três pontos altos, e já voltamos. Pronto, meninas. Após fazer as duas correntinhas de espaço, eu fiz mais onze bloquinhos de três pontos altos, intercalados com uma correntinha. Agora, aqui na lateral, eu continuo fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho aqui, entre um ponto, entre os conjuntinhos de pontos altos, ó. Normalmente, a mesma repetição, tá? Ó, três pontos altos, sem nenhuma correntinha entre eles, ó. Tá? Eu vou seguir trabalhando esses pontos altos até chegar aqui na minha curvinha, onde começam os três pontos altos intercalados com uma correntinha, e já volto. Pronto, eu fiz aqui a minha lateral, e cheguei aqui, já na curvinha, onde eu tenho aquele espacinho de uma correntinha. Então, faço mais onze bloquinhos desses pontos intercalados com uma correntinha. Aí, eu vou fazer aqui de aumento de duas correntinhas, tá? Ó, faço uma correntinha de espaço, passo pro próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, passo pro próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, passo pro próximo intervalinho, três pontos altos. Tenho que fazer onze pontos altos, fiz um, dois, três, quatro. Uma correntinha, espaço, três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três pontos altos, oito, uma correntinha de espaço, nove, uma correntinha de espaço, dez, uma correntinha de espaço, onze conjuntinhos de três pontos altos, intercalados com uma correntinha, ó. Tá? Aí, agora, eu faço aquele aumento de correntinha. Uma, uma, duas correntinhas. E aí, o restante, eu faço normalmente, tá? Faço aqui a parte de três pontos altos intercalados com uma correntinha, até chegar aqui àquela parte onde não temos mais a correntinha, tá? da lateral, que nós vamos fazer igualzinha essa lateral que fizemos aqui. E aí, nós vamos dar a volta até o início aqui da nossa carreira, tá? Pois esse aumento de duas correntinhas só foi uma vez aqui em um do, da, em um lado e no outro lado, tá? Não vai ter mais aumento, agora é só repetição. Aí, eu finalizo aquele início com um ponto baixíssimo. e na próxima carreira é a mesma repetição, tá? Depois aqui daquele aumento de duas correntinhas, eu faço o aumento novamente de duas correntinhas, logo após que eu passei o aumento. Porque no aumento eu vou ter que fazer, quando eu trabalho aqui intercalado nos pontos aqui no meio, então, depois que eu fizer os três pontos altos logo após as duas correntinhas, eu faço o aumento de duas correntinhas novamente. Tanto deste lado quanto do outro lado. Então, nós vamos fazer no restante a mesma repetição. Estou falando da próxima carreira, porque essa carreira aqui nós vamos continuar a repetição até terminar aqui com um ponto baixíssimo. A próxima carreira nós vamos fazer a mesma repetição, tá? Igualzinho nós fizemos essa carreira, nós vamos fazer a outra. onde eu fiz as duas correntinhas aumentando aqui na curvinha. Logo após passar as duas correntinhas, eu faço outro aumento de duas correntinhas, tanto desse lado quanto do outro. O resto vai ser a mesma repetição, tá ok? Então, vou terminar essa carreira, vou fazer a próxima carreira e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, tá? Aliás, terminei a carreira anterior e terminei essa agora, que eu falei pra vocês que era igualzinho à anterior, tá? Aqui, ó, na carreira anterior que eu havia feito, tem aqui as duas correntinhas de aumento. Aqui dentro, ó, dela eu fiz três pontos altos. Logo após, eu já fiz o aumento de duas correntinhas, tá? Não sei se houve dúvida quando eu falei na carreira anterior, então, fica aqui. E o estante é a mesma repetição. Agora, nesta carreira, nós vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada um desses pontos pela volta toda do tapete. Pegando a primeira argolinha de cada ponto, ó, eu tenho duas argolinhas em cada ponto, a de trás e a da frente. Eu vou pegar a argolinha da frente de cada ponto e fazer um ponto baixo, ó. Aqui onde eu fiz as correntinhas, também, pega a argolinha da frente, ó. Sempre pegando a argolinha da frente, vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto por toda a volta do tapete, tá? Até o início aqui da carreira, Onde nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos dar toda a volta do tapete em pontos baixos, pegando pela primeira argolinha da frente de cada ponto e já voltamos. do tapete e já voltamos. E aí você vai